Em tempo de indignação, que a falta de acontecer no projeto público nos traz uma grande indignação, onde muitas vezes a gente não tem respostas e respaldo a tanto problema com a situação pública que acontece. Se eu percebi, mas eu queria começar a minha fala, é louvando a ação do Cisé com uma política civilista que toma um enfrentamento, que não fica só nessa casa comprando do vereador, mas que vai na rua, sim, e que entra já com a ação, com a data de segurança. Isso o quê? Buscando já, buscando já o direito... Só tem nove minutos. Buscando já a instabilidade do povo trabalhador. Eu gostaria, eu gostaria assim, que eu gostaria de parabenizar essa ação do Cisé e acompanhar de perto essa situação de maneira com responsabilidade, com dignidade, com conceito, pelo povo trabalhador. A outra situação, com outro ponto de fala, hoje na tribuna, eu gostaria de mobilizar, senhoras e senhores, aproveitar os votos aqui presentes, de mobilizar a sociedade de mobilizar a sociedade de modo geral, que nos próximos dias, 22 a 26 de novembro, acontecerá no estado de Alagoas, o encontro das águas, nesta qual faço parte da macia do Rio de Janeiro do Papo Norte, do Eduardo do Rio de Janeiro 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 do Rio de Janeiro. E, inclusive, essa casa já recebeu um documento como esse, abaixo assinado, pedindo, e através desse documento abaixo assinado, solicitar os órgãos e entidades competentes, a resolução para o problema grave de um grande urgência que estamos enfrentando com a poluição do Rio de Janeiro, aonde o mesmo vem a cada dia que passa estreitando e perdendo o seu formato de origem, tanto nas marchas como no fluxo de água. Acreditamos que podemos solucionar esses problemas e evitar a extinção do rio acima citado, pedindo socorro, há uma solução para que possamos rodar, olhar o rio como já foi antes. Certo, é isso assinado por cada um de nós, principalmente, o que diz nesta casa? O seu RG, o seu CBF, se torna um documento de legislatura, a mesa prevê o que acontecerá nos dias de 22.26. E eu não estou aqui para responder em nome do gestor. Eu estou aqui para defender a ira dos nobres comédias, dos seus brilhantes discursos, que acusam o partido dos trabalhadores. Porque a ira de vossas excelências, vocês têm que aprender a começar a respeitar o direito da democracia nesse país. Convido a vossas excelências por serem grandes nomes e dizem, verdadeiros representantes do povo e do povo livre, a rasgar a carta mágica quando tinha acabado a democracia nesse país. A irmã do povo e a Constituição. Diz-se o PT, o povo de amor, o povo da Bahia, o povo do Brasil, que é o PT, cabe a nós. Nós fazemos uma política pública diferenciada. Quem sofre é o povo. Quem sofre com as nossas estradas somos nós. Quem tem a obrigação de responder esta carta, seu presidente, convocado como todos nós, é gestor, secretário, para que venha a uma sociedade aqui dentro. Entender e compreender. Vamos acabar com essa política filantrópica. Essa política taria porque foi o meu trão e o ciclão. O povo passou por vezes, mas a sociedade continua. O que é público tem que ser administrado de público para o povo. E quando nós, a sociedade nos acompanha, graças a Deus, graças a Deus, eu quero ver a cada um de nós, futuramente nós, colegas, senhoras e senhoras variadoras, com algum ano das nossas eleições e as 50 de águas, a correr com o apoio de que governante da nação, vós, as excelências, vai ter a justificação de mandatos. De jurisprudência nesse país, como é que o prefeito, como é que o vereador, vai representar a sociedade brasileira, se ele não tem lá na frente o seu governo, ou se a sua oposição, que ainda se chora nessa mulher por si, se vai dar a justificação de mandatos ao futuro, ou ao avontura que é, que é a sua beija. E ainda me deixa muito indignado, quando eu vejo nesta casa, um grande discurso, que se pede a cidadania brasileira, um grande discurso, nós, senhoras e senhores, que se esquece, que além da limana ser do povo, o projeto, e do executivo, ele tem que ser planejado, elaborado, discutido, orçado, e justamente exercido com responsabilidade, nesta casa, senhoras e senhores, nós temos várias comissões, comissões de serviços públicos, comissões de educação, assistentes de saúde, comissão, ou comissão de orçamento de finanças, e muitas vezes, a gente não vê o nome, ou a nome, que a todas, com todo o respeito, e vossa excelência, exercendo a sua função, onde é que, onde é que, é que encontra, a comissão de educação, aqui, que está vendo, falando aqui, é que aquele carro, não vai levar meu filho, e, e cruza os braços, para ir lá dentro, onde está, a comissão de serviços públicos, senhores e senhores, que, porque é verdadeira, é verdadeira, obrigação, daquele participante, daquela comissão, está escrito, está escrito, ali, o nosso, está com o tempo, como é muito fácil, criticar, mas é difícil, é difícil, ser trabalhador, na legislatura, chame a comissão, da comissão, que eu voltei, e chamou o último secretário, ele, ele, ele traz a resposta, a sociedade, o que é que aquela máquina, está lá dentro, enquanto a estrada, não tem, pode passar, a gente tem que acabar, no serviço público, o piso, o piso, o pedido, do valor, do vencedor, do vencedor, o vencedor, tem que registrar, com soberania, dos quatro cantos, do município, não podemos registrar, ou, 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 ou gravadas, tipo, porque, o meu, 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 o meu povo, aqui eu estou, que eu volto livre, e aqui represento, a sociedade brasileira, de oculta. Senhoras e senhores, além de toda a situação, entendo que, eu tenho que ir lá, muito rápido, não é uma questão de respeito, com quem está, presente aqui. A situação, é de grande, é de grande, reflexão. Mas se nós, se nós tivermos, a verdadeira consciência, de chamar mas pronto, convido vossa excelência, vamos chamar o poder judiciário, que é o nosso parceiro do Estado do Público, mobilizarmos uma audiência pública com todos os elementos de rede assim, nós teremos isso mesmo não, mas não há o doutor a autonomia de convocarmos essa audiência, nós temos e assim nós viemos aos questionamentos com homenagens e continuidades eu gostaria de aqui ainda de chamar a atenção num dos projetos de lei que foi caminhada esta mesa queria dizer, até antes que comecei essa fala a indignação e a demora que se foi para se sancionar para se sancionar o projeto de novembro meus amigos, meus irmãos queridos e queridas o racismo o racismo ainda está intelectualmente asserido nessa cidade coronelista ainda quer que o negro ou a negra ou o branco ou o pobre ou o rico não tenha direitos adquiridos mas isso desde o 188 nós acabamos com tudo isso a primotropia do 13 marco para criticismo é folclore que prevalece para nós a política certa ah, eu sou bom para a conta eu não porque se não fosse o bota nós não estaríamos na faculdade eu não sou bom para a conta eu não sou bom para a conta eu não sou bom para a conta